Mais uma, Zinho? Quer mesmo? Quero. Então vamos lá. Essa aqui é de arrebentar. Ô Caio, eu tô separado há quatro anos, mas eu não sou divorciada não, no papel. Quer completar a pergunta? Caio, eu tô separado, mas não sou divorciada no papel. Não separei no papel. É, não separei. Caio, eu tô gostando de um homem. Vai. Caio, eu tô transando com esse homem. Caio, eu estou me sentindo em pecado porque eu não casei, não me separei no papel e nem me casei no papel. Isso. Caio, eu estou em adultério? Pois. Hã? É. Bom, pela minha resposta, pela minha adivinhação, você já sabe qual é a minha resposta. Minha filha, se o papel tivesse te casado, você não teria se divorciado. Né? Porque o papel ainda tá lá. Ainda tá lá. É isso aí. Se você pega esse papel e limpa uma coisa que ele mereça limpar. É o papel do Donald Trump. Que ele seja pelo menos higiênico na tua vida, esse papel. É, ela diz assim, o marido dela, meu marido já tá com outra mulher, né? Não sei se... Ainda mais ela assim, tá querendo saber. E quando for... A igreja diz que é pecado. É, mas da igreja é pra Marte, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Ai, Jesus. Ah lá. É ruim demais. É ruim demais, minha filhinha. Olha, eu aconselho você, assim, divorciar, para o teu marido ficar livre, para você ficar livre. Faz um divórcio amigável. Que não problematize nada. Para ele ficar livre, para tudo ficar definido. Para que ficar esse overlapping, essa superposição do que já não é. A menos vocês tenham uma razão jurídica, econômica, financeira, tão superior em relação a filhos, isso e aquilo, que não justifique o negócio junto, que não vale a pena. Mas não sendo isso, simplifique, mas não é por causa de Deus, é só por causa da simplificação. Deus não tem nada a ver com cartório, meu filho. Senão, tudo que é índio estava em adultério. E José e Maria estavam em adultério. E Abraão e Sara viveram em adultério. E Davi foi o maior adulto. Nossa, Davi, então... Sapecou, Iaiá. Sapecou todo mundo. Ninguém tinha cartório. Ninguém, 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 ninguém. Vocês ficaram como os hamsters. Se nessa rodinha, dá uma dó de ver o que fizeram com a cabecinha de vocês. Você já é uma mulher de quê, 45? É, vou ver aqui. Talvez 45, 50 anos. Ela não fala. E ainda... Deixa eu ver aqui. Nessa historinha. Ai, meu Deus, parece que você está com 12 anos, 13. Uma questãozinha que te plantaram no último retiro da igreja. Ficou lá. É, Caio. Na tua cabeça. Ai, Jesus, ajuda o teu povo, Senhor. Ajuda o teu povo a tirar essa calota. Essa blindagem. Esse escafandro. Que faz com que eles entrem na água e saiam secos. Respirando não o oxigênio do hálito de Deus, mas dos tanques de ar comprimido da religião. Por isso, eles passam pelas águas. Por isso, eles passam pelas águas e não se molham. Eles respiram e não se satisfazem. Porque eles não tem a mente aberta para o coração para o coração para o evangelho. Não se molham no rio da vida. Tem misericórdia e permite que essas analogias simples tenham ajudado algumas pessoas a entenderem o estado delas. É o que eu te imploro em nome de Jesus. Amém.